A gente tá acompanhando nas últimas horas, né? Aliás, é uma situação que a Bandirinhos FM acompanha desde o primeiro dia, quando aconteceu lá em 2019, no dia 8 de fevereiro de 2019, aquele crime que acabou fazendo com que 10 jovens da base do Flamengo morressem no incêndio no Nino Durubu, naquele container lá, que eles estavam alojados, tentaram, mas não conseguiram sair. Uma coisa terrível, terrível, que aconteceu em meio a tantas tragédias que se repetem no Brasil até hoje, sem nenhuma punição. A gente pode lembrar, ao longo da história, você pode pegar a história mais recente, você pode pegar a história mais antiga do Brasil, e as situações se repetem, ou seja, momentos em que muitas pessoas morreram em circunstâncias que não eram para acontecer mortes, e depois passa o tempo, né? Perícia, justiça, polícia, tal, ninguém é punido, ninguém é condenado, ninguém é preso, as coisas acontecem no Brasil de uma forma que a gente pode lembrar, da Boate Kiss, né? Aquela tragédia, aquele assassinato em massa de jovens que estavam ali curtindo uma balada no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, até agora nada, né? Absolutamente nada. Dez anos depois, as famílias até hoje lembrando com pesar do que viram, sofrendo, e assim que segue, né? Você pode ir para Mariana, para Brumadinho, em Minas Gerais, né? Aquela situação terrível que a gente viu com a Vale, levando famílias inteiras, casas, vidas, né? E até hoje nada, você não tem nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de prisão, tem muito falatório no dia, vamos fazer, vamos atrás. E no caso do Ninho do Urubu, do Flamengo, é a mesma coisa. Dez jovens que perderam a vida naquele incêndio terrível, né? Aí você, à época, tinha muita informação sendo divulgada de que já havia um problema na parte elétrica, alguns e-mails que tinham sido trocados entre a diretoria do Flamengo, quem administrava ali aquele espaço do Ninho do Urubu, a polícia chegou a realizar uma perícia, culpou o ar-condicionado. A culpa foi do ar-condicionado, material inflamável nas paredes ali do container que estavam abrigando os jogadores e tal. Agora, está surgindo uma nova informação, uma nova denúncia, na verdade, que o portal UOL trouxe, do engenheiro que foi contratado pelo Flamengo à época para fazer um laudo independente. Nesses casos, normalmente assim, tem lá um laudo oficial e, normalmente, a empresa, no caso Flamengo, fez um laudo independente. E agora, esse engenheiro eletricista, chamado José Augusto Bezerra, que assinou o laudo por parte do Flamengo, fez uma denúncia grave, bem grave. disse que alguns diretores do Flamengo pediram à época para adulterar a cena do incêndio, para mudar o que depois a perícia oficial veria. Em entrevista ao portal UOL, ele disse que o CEO do Flamengo, o senhor chamado Reinaldo Belotti, mandou um funcionário arrancar partes de uma instalação elétrica, que eles já sabiam que estavam com problemas, enquanto a apuração das causas do acidente ainda acontecia. Ou seja, mudaram a cena do crime, vai, para falar no jargão aí de livro policial. Essa informação partiu do engenheiro contratado pelo Flamengo, engenheiro eletricista contratado pelo Flamengo para fazer o laudo. Imediatamente, não demorou nada, a diretoria do Flamengo, o clube, veio com uma nota oficial negando as acusações, dizendo que jamais o senhor Reinaldo Belotti pediu a quem quer que fosse para adulterar a cena do local do incêndio, o que seria inútil haja vista a consumação imediata da perícia, logo após o incêndio, bem antes dessa empresa e seus sócios surgirem no cenário. Essa é a afirmação na nota oficial do Flamengo, que veio de uma maneira muito rápida, para dizer o mínimo. Quando você tem uma denúncia dessa grave, alguém mexeu no local do fato, alguém mexeu na cena do crime, alguém mexeu no local onde teve a tragédia. Imediatamente, o que você faz? Se você tem interesse em, de fato, saber a verdade, você vai apurar. Como é que você vai apurar? Chama o engenheiro eletricista e fala, bingão, que história é essa? Conta para mim o que aconteceu, por que aconteceu, por que você está falando dessa história só agora, tantos anos depois, por que você não fez essa denúncia lá atrás, que tipo de interesse você tem com essa informação agora, como é que foi, o que foi feito, ou seja, perguntas, perguntas. Até para saber exatamente por que ele está falando isso agora, por que não falou no passado, por que a história está vindo à tona nesse momento? O Flamengo não fez isso. O Flamengo imediatamente lançou uma nota oficial, tirando olimpicamente da reta, como tem feito, reiterado às vezes, desde que aconteceu esse incêndio, matando dez jogadores do próprio time. O advogado, ou os advogados que defendem as famílias dos jogadores, já dizem que vão rever o contrato feito, né? Alguns fecharam ali um contrato com o Flamengo, né? De reparação e tal, depois dessa denúncia. E claro que é fundamental que a polícia do Rio de Janeiro investigue, apure. Pode ser algo leviano dito pelo engenheiro eletricista, né? Ele pode ter colocado aí uma história que não existiu? Olha, até pode, né? Pode estar contando uma história que não é verídica. Agora, com qual interesse? Por que ele falaria sobre isso a essa altura do campeonato? Qual o motivo que levou o engenheiro eletricista, contratado à época pelo Flamengo para fazer o laudo, a vir agora denunciar que foi mudada, foi modificada a cena do incêndio? Então, é fundamental que a polícia do Rio de Janeiro apure, mas apure com rigor. Esqueça essa história de, ah, eu torço para o Flamengo, eu não torço para o Flamengo, né? Essa história é a menos relevante nesse momento. Aliás, desde o começo é a menos relevante. Sei que a torcida do Flamengo fica brava, muitos acham que isso deveria ter acontecido, a imprensa não estaria tão em cima se fosse. Fala, o Flamengo é uma bobagem enorme, né? Até parece que tem alguém torcendo contra a favor a Guatequiz, contra a favor a Vale, contra a favor Brumadinho, sei lá eu. É uma questão de um crime contra dez jovens que morreram numa arapuca ali, num alojamento, sem a menor condição de segurança, com problemas estruturais na rede elétrica que já tinham sido denunciados e nada foi feito. E nada foi feito. É uma das cenas mais tristes, talvez, da recente história do nosso futebol. Então, é fundamental que a polícia do Rio de Janeiro investigue, o Ministério Público vá atrás, esse engenheiro eletricista seja chamado para prestar depoimento, o que aconteceu e explicar passo a passo, detalhe a detalhe. E se eu fosse diretor hoje do Flamengo, em vez de mandar uma nota oficial, tentando de novo tirar da reta, eu queria entender melhor essa história. Eu queria saber mais. Porque se tivesse alguém no passado, hoje, sei lá onde, que teve participação, que melou a cena do incêndio, que tentou, de alguma forma, aliviar a sua própria barra ou a do clube, a transparência seria fundamental. E até agora, infelizmente, não é isso que a gente está vendo em mais um caso de tragédia no Brasil, que não teve nenhuma condenação, não teve nenhuma culpabilidade por parte da nossa justiça, Roberta.